Retalha a informação? É, ele tá lá na Malvinas, latando, tá? Lá do outro lado. Pois é. Então, boa sorte, Tzu também tá em meio de MPL. Pra ver o clipe, manda pra ele, viu? E aí, agora falando dos banimentos. Ok, Luizinho, padrão. Joy, padrão. Kaja, ok. Ficatou ontem. Ah, não, tá certo. Padrão também, porque quem tirou Kaja foi a Bigetron de último pique que a gente zoou o Lua Galinha. Pois é. É, não, então, ok. Então, mantém. E encaixou ontem também. Encaixou o Knicks, pelo amor. Voando. O Knicks, inclusive, falou, ah, a gente sentou isso quando é jogo. Depois peguei o Kaja mesmo e vamos ganhar, lá. Acabar com essa bagaça. E jogou demais mesmo. É, e teve aí o primeiro respeito, né? Porque, ó, o que que tá bonito ali embaixo? Não pode, né, Gabriel? Estranho, cara. Tava na minha tela de MVP jogo passado. Aqui, ó. Na minha não, na Diana, se não apanho. A tela da Diana aqui. 0 a 100. É. Então, realmente, e a gente comentou ontem, né, sobre as presenças das Hanabis, que o Claudio tava ficando, caindo em desuso. Aí o Upa falou, irmão, o que que você tá falando, parça? Vou voltar pro mérito. Calm me down. Aguenta aí. Calm down. É. Eu peguei a referência. É, comemoração do Papai Cris, ele, ele, quando você ia lá, ele fazia assim, ó, calm me down. Eu estou aqui. Keep calm. Esse aí é... Ai. Referência, sem referência. Essa aí é só pra quem conhece a Pensadora Contemporânea Valesca. Eu espero que vocês entendam aí no chat, porque foi muito boa. Cara, foi boa mesmo. Foi legal, foi legal. Vamos lá, então. Continua aqui nas linhas de Pigs e Bans. Os primeiros três Bans já desferidos pras duas equipes. Tivemos um Bans, obviamente, padrão de início de Season, até agora se perdurando, e de Seasons passadas também em Uranus. E do outro lado tivemos também o Baner e Tel. Começou bem o Vitor a partida. Cara, começou bem. Bem. Apesar de ter sido gancado pela Big, duas vezes consecutivas não rolou abate. Ele deixou o Cloud farmando ali a barricada de ouro, porque a gente sabe, se ele só agivar, beleza. Se ele fica lá tentando defender, ele morre. Ele vai dar um kill a mais e a barricada. Então vai ser meio que inevitável. Sabe jogar muito bem nesse sentido de cautela. E realmente, apesar de ter feito um early game bom, a equipe desandou muito, né? Exato. A gente já viu ele, inclusive, fazer aí, o próprio Malvinas, quem baniu o Eritel, porque é um herói forte. A gente está vendo o desenvolvimento dele, principalmente nessa última semana, e automaticamente eles preferiram não banir, porque apesar de não ter placado 100%, o Vitor ainda conseguiu jogar dentro da linha de conforto, recuado ali, até conseguir uma certa explosão. Então, fez algumas iniciações, talvez, do meu ponto de vista, faltando um pouco de follow-up ali da equipe da Malvinas, talvez seja ali o principal erro deles. O Shum também trouxe algumas vezes um momento de desconforto, chutando automaticamente o Luna para dentro da TF, porque deu tempo dele fazer algumas plays para ultar e prender o pessoal ali. Então, talvez, ele continue nessa mesma linha. Mas, já para evitar qualquer tipo de represália aí, banho, Eritel não vai clicar e está tudo certo. E agora, o Buzizio automaticamente vai voltar a jogar de Bax, que a gente sabe como é que está funcionando ali. Eu já vi essa volta em algum lugar, cara. De Ivy e Fredrin. Foi a primeira partida. Foi. Com exceção que tínhamos do outro lado. A Hanabi. Ah, é a Hanabi. Hanabi não. Eritel. Eritel. A gente gosta de trocar o nome. Ontem estava assim. Não, mas aí como a Eritel estava banida, eles pegaram o Baxia, que tinha sido alvo de banimentos na primeira partida, e a volta foi idêntica. A Malvinas voltou exatamente como a Big tinha voltado no primeiro jogo, que é uma volta muito forte, apesar de a gente ter milhares de magos em aberto. E eu queria comentar sobre o que você falou, do Shun fazendo iniciações no roaming, eventualmente o Kufra, do Luna. Ele fez isso ali entre os dois, três primeiros minutos de partida. Falou bem, que foi um abate do Teresla com a farsa. No início de jogo, se você focar tanque, tanque ainda está de igual para igual. Tanque não tem uma itemização que dê muita vida ou diferenciar. Ah, não sei o que seja um Rylos. Aí já começa com uma HP base ridícula de alto. Ou um Belerick, que também é chato. Mas você iniciar num Kufra, ok. Ele não tem ali itemizações que possam se defender tanto ainda. Mas você fazer isso com 13 minutos de partida, o jogo tendo 12 a 2, aí amigo, você está pedindo... Kufra de... Passei... Três itens, né? É, estava com dois. Já tinha fechado a... E olha, um ponto importante. O Upa, que está jogando, falou comigo no privado porque eu não estava entendendo. Os tanques estão começando a fazer protetor de Atenas de primeiro item, porque estavam sofrendo muito primeiros abates por conta do mago. Puta, eu estou contra o Ning, eu vou ter que fazer algum item de defesa física. E agora a maioria dos tanques estão começando a fazer Atenas de primeiro item. Informação, hein? Então, assim, você sabe que do outro lado tem um mago muito bom? Tudo bem, o jungle pode ser bom também, mas o jungle vai estar um pouco mais focado em fazer a jungle dele e garantir o objetivo. O mago é o cara que vai estar responsável por focar você. O mago é o cara que vai estar responsável por auxiliar as lanes laterais fazendo a rotação junto com o tanque da equipe adversária. Então você tem que tomar cuidado principalmente com o mago. Foi uma dica aí que o Upa me deu, cara, que mudou um pouco a minha visão. Falei, ele tem razão. Super Upa, super dica. Pois é. Ah, não, eu não matei uma dessa. Mandei, foi boa. Mas é realidade, tanto que vocês vão ver nessa partida, o pessoal da Big fazendo aí a armadura radiante de primeiro item. Sim. Percebam. Já aconteceu, já. Realmente, eu vi, mas obrigado, Gabriel, por ressaltar ainda assim, né? Eu só fiquei, tipo, brisando, porque na minha cabeça estava tudo certo, para mim estava, tipo, de boa, né? Eu já tinha percebido amanhã, mas realmente esqueci de falar para vocês, até peço desculpas. Realmente, está nesse nível. Primeira sessão, por enquanto, com posições aí meio feitas. Banimentos agora terminaram. Vamos ver o que o Stacks vai garantir. Está gostando até o momento? Até o momento, eu estou achando interessante. Olha, o Florinho. Eu já imaginava que a Florinha ia vir. Não baniram. Tinha que deixar na mão de alguém aí. O Shun jogou, inclusive, ontem com ela. Mas, assim, não queria morrer. A gente viu diversas vezes. Tudo podia acontecer. Até dive, né? A Florinha ali foi chutada para uma torre, mas não queria morrer de jeito nenhum. Vamos ver se agora essa Florinha imortal vai aparecer de novo. O Shun estava muito afim ali de arriscar a sua vida pelos seus aliados. Coisa complicada, né? Aqui, no lado da Bigertron, tem uma 1x1. Eu ouvi de um jogador, que ele falou uma vez para mim, que se você pegar uma 1x1, você tem que fazer uma composição para ela. Ou seja, tem que rotacionar para ela. Olha lá. É o Estes, hein? Coisa do Luan. Luan adora. E está bem, né? Porque até o momento a gente sabe que, naturalmente, quando vem essa composição... Nossa, aqui... Aqui... Eu pensava que os Morre Nunca tinha morrido. Prode agora. Mas ressuscitam aqui com o seu imortal, porque a Big traz para esse segundo jogo essa composição maravilhosa, que eles têm uma sinergia ótima de conseguir intercalar entre a Ult do Faramis e a Ult de Siestias. Vamos ver o que vai ser de escolha da Malvinas agora, porque tem que vir algo aí para surpreender, para pegar esse pessoal junto em Ultimates de área, poderosíssimas stacks. É contigo. Sporgue. Faz tempo que eu não vejo ele. Maravilhoso. Algumas partidinhas aí que eu não vejo ele aqui na MPL. E eram poucas, realmente. Eu acho que umas três, quatro partidas, realmente. E quando veio, fez um pouquinho de diferença. Não todas, hein? Que o King jogou... Teve aquela vez ali que o Stark roubou um Lorde com... Ah, segundo skill, velho. Aquilo aí foi sensacional. Eu tenho aquele clipe guardado aí, Stark. Eu vou postar um dia. Cara, lindo até o momento. A gente tem muito foco em daninhária também da Malvinas, que vai suprir aí, realmente, para cair a Big. Gosto de Ivy quanto a isso. O Frederick também tem a sequência quanto. Temos aí a Beatrix, que consegue ser aí bem flexível quanto as suas ultimates e armas, ainda assim. Então, Bennett vai cantar. Vocês sabem bem, esse lança-granada. E bora que bora. Vamos ver se essa pressão aí vai voltar para a Big também, porque eles não estão afim. O primeiro jogo foi limpo. Esse segundo, eles querem limpo de novo. É, exatamente. Eu aqui, Gabriel, aliás, ICB, estava falando com o Gabriel. No lugar dessa Beatrix, eu ainda preferi um Brody. Ele ia ter um pouco mais de explosão para essa composição que traz a Big Tron. Mas os caras vão definir isso aí no campo de batalha. Quem sou eu para falar? E você aí de casa já pode chegar daquele jeitão. Lembra que a gente estava falando ontem na torcida? A sua torcida impulsiona o teu time à vitória? Então, tá aí, ó. Hashtag BTR para quem torce para a Big Tron. E hashtag MVG para a torcida da Malvinas. É, rapaziada. A gente está vendo aí uma paridade, Malvinas, aí. O pessoal acreditando no empate. Certeza aí que o Daniel e seus 413 filhos. Inclusive, um beijo aí para o Dani, Túlio, Gá. Rapaziada toda aí que está acompanhando. Pessoal de Monte Azul Paulista. É, cara, a gente está esperando aí um jogaço. O Buff já falou que quer MD5, quer ver jogo, quer ver confronto. Eu acho que todo mundo quer esse espetáculo. Para você que chegou agora e não sabe o que está acontecendo, está 1x0 para a equipe da BTR. Um jogo muito limpo, onde a BTR foi realmente, se sobressaiu aí, dominante. E já tivemos Codigueira especial. No final desse jogo também vai ter outra. Então, fica aí que o espetáculo não é só dentro da Terra do Amanhecer, não. É a produção do evento como um todo. Exatamente. Se você está olhando aqui em cima, tem um quadradinho bonitinho para você alcançar mais uma Codigueira. Faz a boa, deixa o like e tamo junto. Faz a buenas que assim, rapaziada. A metinha de 500 likes, vocês conseguem... Ontem, vocês bateram o dobro disso. Então... Foram 4 metas. Ah, não, mas eles bateram... O cara fala do nada, né? É, eu falei, bateu 4 vezes isso e falei, caraca. Multiplicando, né? O cara é bom. Ó a Delia, ó a Delia, ó a Delia. Isso está bonito, hein? Está lindo, né, Moritz? O Syndra está parecendo o... Monalisa, cara. Acho que não era isso que o Gabriel queria pensar. Acredito que não, convenhamos. Era o George de Reef, ela. É bonitão, hein? A arte está sensacional. O The Witcher, ó. Referências. Então vamos à Terra do Amanhecer. A gente já consegue ver os dois jungles fazendo os seus respectivos purples. Já rotacionando agora para o Orange. E o Buzizio, não. Buzizio, o que que você... Ah, tá. Achei que o Buzizio fosse invadir ali direto, assim... Vou invadir, tchau. Só uma visão. Acho que está tranquilo. Pega a visão, cria. Dá um trocado para o seu bruxo, ele é o Syndra. Olha lá, vamos ver como é que vai se streamer invadir pelo Tantolito. Que está ali sendo posicionado nesse momento. Já vem agressivando diretamente. Saiu ali com uma certa tranquilidade até pelo Gmap. Não deveria, né? Geralmente a gente vê os junglers mesmo brigando por esse objetivo. Primeiro objetivo. Eu, particularmente, quando jogo em jungle, vou diretamente para o smite em cima do Tantolito. Olha... Também. Eu vejo raros jungles na MPR fazendo isso. Porque eles fazem normalmente como o Buzizio está fazendo. Eles givem o Tantolito para invadir a jungle adversária. Porque você está suprimindo um farm para o seu adversário, eventualmente XP. A gente sabe que os jungles brigam diretamente entre si para o nível 4. Quem pega o nível 4 primeiro normalmente tem vantagem, realiza o primeiro gank. E... Caraca, o Syndra estava sendo castigadinho ali, hein? Olha, eu falo para tu ainda. A situação é simples, né? Como a atualização força que o nível 4 seja muito mais rápido para todos dentro do jogo, inclusive na selva, o Tantolito não é mais aquele alvo de prioridade. Então o pessoal consegue fazer ali uma média entre dois buffs, um lagarto e, se quiser, ali realmente o Goldy Crab, que já está em uma situação bem favorável para o seu nível 4 até o tempo inicial. Esses dois minutos da Tantolito, que, inclusive, começa agora. Lá vem a Tantolito aí. O Garelinho vai ficar brigando aí para ver quem faz aí. A Justech vai incomodar bastante o Buzizio e talvez o Buzizio vai evitar e tal. Olha lá o ataque. Vamos ver como é que vai ser. O Buzizio já entra por ali. Conseguiu muito bem. Uma bela ultimate já começando pelo long map. E uma bela jogada por ele no stat. Foi para a base. Sindra é o nome daqui. O primeiro abate. Flushplot com direito a tartaruga. Flushplot nas mãos da Big Tron. Começa muito bem. Agora já o Sindra pegando o seu primeiro abate. E além de ter pego o primeiro abate, tirou ali a armadura do X-Borg com uma facilidade. X-Borg não conseguiu tá e vai puxar agora o G-Map. Meu Deus, olha que dano. Quase ali no nível de lag. O G-Map teve que pensar ali o que ia fazer, hein? Quem me fala e vamos lá que líderes de ouro estão aí na tela. Por mais que o Black ainda com uma assistência tá aí bem no nível do Super Upa, do outro lado realmente estão nesses 1.700, 1.800 e subindo por quê? Lembrando, temos aí uma rota consagrada como rota ouro. Temos aí um total de 35% aí do ouro, né? A mais que eles acabam recebendo. E nossa, olha que lindo. O Black abre uma ultimate e consegue pegar justamente o stacks, o necessário. E depois disso, quando pensou que pelo menos a Malvinas ia pegar alguém fora de posição, pegar alguém ali pra realmente matar, abre a ultimate do nosso consagrado. E nossa, hein? Que posicionamento. E aquele pause na tela? É, exatamente. Aí pegou todo mundo desprevenido, o C-B. Eu também, eu também peguei. Inclusive, inclusive a galera que tá em casa, hein? Você tá ligadinho na transmissão, viu? Aí deu aquela assustada. O que que aconteceu? Pause na tela pra você dar uma refrescada, pegar uma água, se situar um pouco melhor. Porque o jogo só tá começando. E detalhe importante dessa partida, o Gmap tava muito bem posicionado ali. Ele não tem dano, ele não chegou ao seu Power Spike, que pra uma Ivy, né? Deveria ser ali próximo ao seu segundo, terceiro item. Então ele não tá ainda no seu maior momento, porque senão tinha causado um bom dano ali, C-B. Nem me fala, que situação foi essa? Porque querendo ou não, tivemos aí uma grande preocupação nesse jogo. Mais um jogo acelerado pra equipe da Big. E a gente sabe que eles, com a vantagem ali, conseguem contornar o jogo muito bem. Vamos ver como é que vai ser agora essa Malvinas pra querer voltar no jogo. Também lembrando, a composição da Malvinas também tá naquela parte mais de querer escalar. Então, a gente sabe que o X-Borg ali realmente funciona até mesmo nesse começo do jogo, chateando. Mas não é realmente aquele grande problema de explosão, ainda mais quando ele fica sem a sua armadura. É, não deu pra última insanidade ali. Tava desfocado naquele momento. Perdeu muito rápido o seu escudo de piraga ali. Tô certo, C-B? Hum, agora tu me pegou desprevenido. Exatamente, acertei. É, tô certo. Perdeu ali rapidamente o escudo de piraga e acabou não tendo pressão ali pra conseguir segurar. Então, perdeu o objetivo, entregou a primeira kill. Vem bem posicionada agora a Big Tron. Tem que tomar cuidado aí o buff pra não deixar aquele teor da partida subir a mais a Malvinas e ter que voltar pro jogo, né, querido? Agora é bom ele usar esse metapause aí, né, o engraçadinho. É, pra poder tentar aí pensar, falar com a equipe, vamos jogar pra 1-1, tentar ir nela, guivar um pouquinho a Tanto, se bem que a Tanto agora vai ser do lado da 1-1, então talvez eles devam guivar ela, porque a situação tá complicada e o Syndra tá conseguindo acabar com a festa do X-Borg, então ele vai ter que evitar um pouquinho aí ficar perto do Syndra e perder o escudo dele. Exatamente, o pique ali automaticamente de Farams é interessante pra dar essa sobrevida, principalmente no momento ali daquela fight em objetivos, né? A gente sabe o potencial que tem o Syndra jogando também de Farams, vai dar com certeza muito trabalho. O Gabrielzinho tava do meu lado ali me batendo, me mostrando no momento exato em que o Syndra se posicionou e automaticamente o X-Borg caiu no meio de uma fight que não era pra ele, né, Gabriel? É, a gente sabe que o X-Borg, principalmente no início de jogo, tem uma certa ali, um dano de explosão com o seu Ultimate que é muito interessante, mas pra você usar o seu Ultimate você tem que ter escudo, então... Opa, tudo bom? Posso me sentar aqui? Tudo bem? Cara, eu deixo. Brota. Ah, gosto assim. Mas a gente sabe que tem que ter o dano de explosão, tem que ter o resto da sua barriga, o seu escudo. Então, acabou não conseguindo e voltamos para o jogo. Coitado do X-Borg, acabou de sentar, vai ter que levantar, fica à vontade. Difícil, hein? Difícil. Que vida cruel, né, X-Borg? E lembrando, né, Malvinas aí foi, né, foi moleque, né? E aproveitando aí a condição, né, do foi moleque, lembrando que a skin do Neymar aí já saiu no Mobile Legend de novo, hein? Ah, menino Ney. É, o menino Ney já tá de novo, possivelmente, na terra do amanhecer. Junto conosco aqui hoje, o Buff, fica à vontade, querido. Neymar, ajuda esse time a não cair. O Neymar, vambora então com a presença hoje do Buff, que tá aí com comentários cirúrgicos pra gente na transmissão. Olha o Super Upa, vai direto pra cima do Vitor. Estacou. O Musismo tá por lá, estacou, vai, pode ser que o Tia Lee, a Bestatang, que tá cantando nesse momento, vai tomando muito dano. O Vitor vai de base, Super Upa no nome da Kill, faz uma bela front nesse momento agora. Big Tron tira automaticamente um dano que teria possível numa próxima teamfight. O Luno Botak ainda chega por ali, consegue uma bela ultimate, ele que tá na zona de conforto, traz ali o seu Estes pra tentar curar, já tá pro HP de novo. O que tava muito machucado, hein? É, tava realmente muito machucado. Agora o Luizinho vai chegando ali, vão se rodeando. A Tartan nasceu e tem um jogador a menos agora. Ah, já voltou, né? Mas de qualquer forma... Ai, olha o Sindrão! Hum, tá posicionado, mas pode ser pego sozinho por ali. Sindrão tentou abate, tentou puxar por lá, pela jogada do Black. Entra muito bem, provocante. Vai, vai. Vai pela sua primeira habilidade. Black cirurgicamente fez o que era necessário, garantiu o abate. São três abates a quatro com direito a Tartaruga, CB. Nem me fale que é isso, que lindo de se ver. Por mais caindo o Luizinho, garanta seu buff. Que sinergia boa teve o Black com o Sindra agora, cara. Exatamente, três abates a quatro minutos, tá, galera? Não três abates a quatro. Vai, Gabriel! É, reza a lenda que se você pesquisar no Google sincronia e entrosamento, vai aparecer esse combo do Faramis puxando e o Black dando um predict na movimentação do Gmap com base no puxão do Faramis pra utilizar a sua ultimate. Física, hein? É. Física quântica. Do jeito que ele falou, parecia física, filosofia. Usa gramática no maior nível possível, né? Consegui misturar o português com física. Eu sou o terror dos alunos. Exatamente, o aluno Botak tá sendo visionado por ali. Luizinho, não veio muito bem. Belo ultimate, o Sindra tá por ali posicionado. O superuco tá sendo pego, é obrigado a recuar por ali. Conseguiu o Gmap, talvez trazer uma Belo ultimate, mas não foi suficiente. Ainda falando de física quântica, ninguém tá com a aceleração quântica aí nesse momento. Tá sim, Luizinho. Ah, tá. E também, né, dos mesmos criadores que vieram com equação de primeiro grau, que decidiram colocar número e letra ao mesmo tempo, vem o Gabriel misturar a física aqui com a sinergia. Tá lá, vamos ver como é que vai ser. O Vuzizo já vem se posicionando, pega a Gmap fora de posicionamento, tá sozinho, se jogou na TV, jogou pra trás, bela iniciação causada por ele. Olha só o Luizinho, vira na parte, vai tentar pra cima do Vuzizo, sem aproximação não dá. Obrigado a recuar por ali, sabiamente eu diria, pra não tomar aquele dano maior, né, Gabriel? Exato. E, cara, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu tô maluco ou a Malvinas não tá sabendo jogar e tá, assim, parecendo uma barata tonta andando pelo mapa? Não tá tendo objetividade nenhuma. Correndo atrás, você fala da Big Tron, é isso? Não tá tendo objetividade nenhuma, os ganks não estão sendo efetivos, eles estão só parados, assim, andando de uma lane pra outra, sem nenhum objetivo, sim. Eles aceitam apenas a rotação, porque a selva está desproporcional. A gente tem um Buzizio e um Luna, que tem aí um regen infinito e uma mobilidade muito alta, contra ali, realmente, a ideia base da Florin, que tem que escalar no jogo pra realmente ser efetivo, e um X-Borg que tá fazendo split como se fosse um Ling no jogo passado. Exatamente, importante o termo ali, o Buzizio acabou roubando o objetivo do Purple, sem ainda ter gastos de bate. Olha só, bem jogado, entrou muito bem por ali, iniciou em cima do Luizinho, ele tá sendo pego, olha o Black, vai pra cima, provocado por ali, obrigado a recuar, o Vitor vai de baixo, puxou pra trás, tomou o dano, foi o elevativo, conseguiu retornar ainda e se reposicionar, mas aqui custa o caos, uma tartaruga nas mãos da Big Tron, três abates com sete minutos, meu querido Buff, tá ficando difícil, hein, querido? O Staxx aqui tá fazendo o trabalho que o time dele devia estar fazendo, que é evitar essa tanto, evitar esses objetivos aí, ir lá pra linha oposta, e entregar lá, levar uma T1, depois uma T3, e é isso daí, fazer isso, T3 não, né, T2. É, rapaziada, e ainda assim, uma fortificação muito boa, e a gente vê na tabela de ouro, a Big Tron tá com o Super Upa ali, com mais de mil de ouro, de diferença de um Vitor, e isso é bem preocupante, as medidas que o jogo vai, né, se estendendo e crescendo cada vez, cora só, e o Cidra, ele consegue se reposicionar, sobrou o Buzizo sozinho, consegue sair por ali, poder da Tataruga no meio de um, dois, três, quatro, cinco, menino, é corajoso, olha o Black, olha o Black, o Zorra de penalidade, bem estacada por ali, X-Borg tenta sua explosão por ali, não foi suficiente, obrigado a recuar, ele tá com o Imortal, mas vai caindo devagar, canta muito bem, agora Vitor faz a fronte, belos abates, uma fight bem executada, o que parece impossível, o que era possível, tá lá Luizinho, detentor pra cima do Black, ele se posiciona sozinho, obrigado a recuar, tome martelada pra cima, vai pra baixo da torre, que ficou tenso o clima, Gabriel. Que play fantástica da Malvinas, uma resposta muito rápida, o Gui consegue utilizar aí a sua ultimate, pra auxiliar o X-Borg, consegue puxando todo mundo, combo fantástico da Malvinas Brasil, e consegue voltar pro jogo, o Buff. Essa jogada foi maravilhosa, clipe pra ela e posta no Tik Tok, que vai viralizar, se você quer ganhar o diamantezinho ali, posta no Tik Tok, entra lá no plano de suporte, é isso, joga lá, você vai ganhar diamante, vai ganhar skin, porque foi maravilhoso, eu vou postar no Buff, tá bom? Ah, com certeza. Nada escapa. Essa jogada deu uma alabarda pro Stacks, e lâmina do desespero pro Vito. Então assim, coloca Malvinas de volta no jogo, numa escala que, Malvinas tá fazendo Lorde. Exatamente, começa o Lorde ali, vamos ver como é que vai tá, já tá na metade inclusive, tá mais na metade ali. Olha só, o Fuziza entrou pra cima, tentou o dano massivo, ele tá bem posicionado, pode ser que o Obnucassar, tá bom! Consegue executar o Ombro, no limite da Ombro, o Fuzizo gigantesco no Kassar, vai perdendo o dano por ali, Malvinas se coloca em posição de defesa agora. Black, você é ridículo! Fuziza palavra na jogada, Sindre vai pra cima do Shumanta de base, mais um abate pra ele, e Dumbledore as mãos desse gigante! Ele não para, porque esse fight começa, o Fuzizo sai o cu de HP! É, meus queridos, consegue voltar pra fight milagrosamente, Big Tron, o objetivo do Lorde! Black, você é ridículo! Que play fantástica por parte da Big Tron, tava ali em desvantagem, consegue recuperar, levando não só o Lorde, mas garantindo a base, e por atenção no Black de novo, meu Deus! zona de penalidade muito bem destacada por ali, não tem o time Sanidade, que salve nesse momento, vai tomando muito dano, vem com tudo, Big Tron pra cima do problema, chamou na responsabilidade, fez o Lorde, trouxe pressão, e tá garantindo o mapa! Tá jogando bem demais, tá colocando muita pressão, e agora vai ter que jogar recuada a Malvinas, a Big consegue mais uma vez fazer o mais difícil. É, vamos ver como é que vai ser o Lorde, tá sendo obliterado por ali, rapidamente Malvinas consegue limpar, tá dificultoso pra eles, mas são guerreiros, não desistem, colocam-se fronte a um gigante, chamado Big Tron, e tentam fazer defesa, ainda assim tá complicado, vão perdendo ali os objetivos de ter dois, muito bem aproveitado, né CB? Nem me fala, e que lindo de se ver, que sinergia é essa, realmente tá acontecendo, que jogaça a gente tá tendo entre Big Tron, e a Malvinas Game, e detalhe, temos aí uma pressão entre todas as estruturas de T2, só falta aquela lá na rota superior, que já vem com uma diferença de gold enorme na partida, e sente só, a Buzizio com um cadeazinho, muito mais que escalado, os dois ali realmente no 5-5, mas ainda assim, a pressão e ouro dentro do jogo, tá pra Big Tron, cara. Meus amigos, que play está fazendo o senhor Black, O Paulo perguntou se eu estava aqui no estúdio, eu até voltei, porque teve esse pause, e cara, que partida insana, que escombros, é, que está fazendo a equipe da Big Tron, e é daquele jeito, montou uma composição muito favorável a eles, e Buffy, agora nessa situação de pressão, que está a Malvinas, será que dá pra segurar? Dá, eu acho que dá pra segurar sim, e essa equipe tem muito potencial pra isso, porém, eles tem que, novamente, se juntar com uma equipe, ir junto, e tomar cuidado com o Black, Black está jogando muito, está flechando, ele está entrando ali, juntando quatro, esse menino é garoto tiktok, velho, ele tem que estar. Ele é bravíssimo mesmo, e assim, toda a sinergia também, que está tendo a equipe da Big Tron, está fazendo total diferença, a gente pode ver que todo mundo consegue acompanhar ali as chegadas, esses combos também, e até mesmo, nessa luta do Lorde e Rick Sebel, o Buzizo foi, exato, assim, cauteloso, e também muito pontual, na hora de julgizar o seu caçar, Da inveja. Nem me fala, porque ainda assim, a gente tem alguns melhores momentos antecipados, pra mostrar pra vocês nos replays, ainda assim, porque a gente precisa, aqui é, virou televisão, né? Vale muito a pena ver de novo isso aqui, porque simplesmente esse começo de jogo, com o roubo de objetivos, e cara, olha essa ultimate, se prepara, vem em câmera lenta pra mim, produção, isso aqui, porque, nossa, que lindo de se ver, Black, realmente, sendo um dos grandes destaques da nossa comunidade, também, como modelo profissional da Season 5, porque, que play de milhões. Cara, sensacional, e a gente está vendo, realmente, uma diferença do jogo, que a gente teve ainda, entre a RRQ e a Big, ainda de ontem, mas, que vem com uma liderança absoluta, Big Trun, em cima da Malvinas. É, vale ressaltar também, Diana, o posicionamento do Buziz, o próximo do lado do Lorde, cara, ele estava do lado do Lorde, sofrendo um controle, talvez, uma possibilidade de tirar ele da fight, ali naquele momento, mas, ele se manteve calmo, posturado, tranquilo, e com caçar a minha unia, chamou a responsabilidade, acabou. E cara, esse posicionamento, faz total diferença, porque ele sabe o momento certo de ir, e também o alcance mesmo do caçar, então, é super crucial ele saber, até onde ele pode ir, para sair vivo, e conseguir pegar o Buff, então, realmente, ele está indo daquele jeito, que precisa ser, né, cauteloso, na hora certa, e tudo mais. aproveitando agora também, para mandar um salve, para a galera lá do YouTube, que eu estou aqui com o chat aberto, e a galera está pedindo um salve, um salve aí para o Diogo Costa, o Edivaldo, o Eduardo também, Cavalho, o Neto pediu um salve, para o clã dele, 33 esportes, um salve aí para o seu clã, e também um salve aí para o KD Mike, que está acompanhando a gente, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, e vamos voltar de jogo, porque eu quero ver como que vai ser o resultado dessa partida, então assim, já pode se preparar aí, que já estamos voltando, bora hein, vamos embora para o jogo, vem com a gente, mais uma vez para a Terra do Amanhecer, que o Buzinho já está lá, fazendo sua dancinha ali do caos, dança do ioiô, indo para cima de geral, vamos ver como é que vai ser, está complicado, boa a fecitação para Malvinas nesse momento, o pessoal tem que se posicionar um pouco de melhor forma agora, mais tranquilo, posicionado para a defesa, não é o Bufinho? Olha aí, vai todo mundo para cima, vamos ver o que vai acontecer aqui, o Vitor ali, ele está pensando ali, se ele faz um maniaque, vamos lá Vitor, faz um maniaque aí, vamos ver como é que vai ser, já deu para ver para quem é a torcida do nosso querido Buf, está aqui com a gente hoje, prestigiando esse momento raríssimo, de MPL Season 5, de Playoffs, penúltimo dia, inclusive, olha lá o Luizinho, consegue com o controle emocional, garantir o seu objetivo, pega ali o Orange, volta recuadamente para dentro da sua limite, do seu limite de mapa, para ficar tranquilo, não é Gabriel? É, tem que ficar tranquilo, a torre agora vai cair, não tem nem como contestar, já estava ali totalmente miada, e vai tentando fazer maldade ali, o Luizinho acaba não conseguindo puxar ninguém, se bem que ali tinha um Bax e um Faramis, não vale muito a pena puxar agora. Exatamente, o Lorde em 4 segundos, agora 3-2, nasceu-lhe aí o objetivo, de 12 minutos, esse vale a pena receber. Nem me fala, esse aí é para dar aquela ombrada, aquele Lorde que joga de ladinho na torre, amigo, não tem como você desperdiçar uma oportunidade dessa, e aquilo, Exborg está fazendo ali, o push de wave na rota superior, quem é que vai conseguir aí, contestar um objetivo desse, com o caçar ativo do Buzizo, já devia ter rotado faz tempo, será que eles vão explodir isso aqui? É, mas tem o Gimap, precisa lembrar que ele é um dos exímios roubadores de Lorde, com o Maguinho, né Gabriel? Rapaz, é, rouba e rouba, Gimap ladrão, roubou meu Lorde. Malau, vamos ver como é que vai funcionar, o Lorde está ali já com seus 19k de HP, esperando a ser abatido, para pressionar, quem sabe, a rota da lane do gold, porque é a torre que foi machucada até o momento, em contrapartida do Buzizo, mais uma vez, bem próximo ali ao seu objetivo, vai farmando lindamente a sua selva, enquanto controla o Lorde, automaticamente, para não perder o domínio de mapa, vem com tudo a BTR, agora sim posicionado, Exborg mais uma vez, está ali pronte a pronte, vamos ver como é que vai ser o Buzizo sozinho por aqui, o Luizinho tem visão disso, consegue se posicionar, o Xun está por lá, o Vitor numa maldade absurda, e agora quem vai participar da maldade também, é o Gimap, que já está se aproximando, Gabriel. É, está se aproximando, mas olha ali, estão tentando tirar o escudo de Fidaga do Exborg, e, Guivaram, não sei. Lembrando, Hidalgo, o filho de Algo. Nossa. Olha só, eles Guivaram o Lorde, o Buzizo sabiamente, tenta focar o Xun por ali, foi pegado, suprimido, atordoado o Black, consegue fazer uma bela iniciação, zona de penalidade, com o Altar do Culto cantando ao mesmo tempo, bem jogado, talvez seja uma farsa, uma ótima TF para eles agora. O Cinta garante o objetivo, consegue uma kill, manda Luizinho de base, perdeu por ali o Imortal, vai levantando stacks, não sei se vai conseguir sobreviver, agora sim, está tomando muito dano, foi lá, mas um abate garante, garante a sobrevida e vaza, consegue se manter vivo nesse momento, apenas Luizinho cai, vai de base, e sobra o Lorde aberto, nas mãos da Big Tron. É, apenas o jungle, então, não dá para contestar, eles nem vão lá, vão apenas farmando sua jungle, antes que a pressão do Lorde atrapalhe até isso, e a Big Tron consegue uma teamfight muito bem realizada, leva o Lorde, e agora este vai marchar pela rota inferior do mapa, dando aquelas zinedanes e dada. Bora, meu querido abapinho. Esse Lorde aí, coitadinho aí, quer jogar futebol, cara, quer dar cabeçada em todo mundo? Não, não pode não. Mano, eu achei legal do Vitor aí, que a sniper dele está em dia, ele deu um tiro ali no UPA, com muito pouco, se ele não cura ele com o Luna, ele ia de base ali, é tchau, tchau, se não fosse esses cold shots aí, está afiado. Se não fosse essa calça que ele acabou de colocar aí, porque esse tiro foi aí, certeza que foi no joelho ali, para não poder pular mais, pô. Que tiro foi esse? Ah, que tiro foi esse, que tal? Arrasilídez, dizendo para vocês, 51 mil, é só do Black também, menino responsabilidade, vai com tudo, cabeçada do Lorde na T3. Super Minions ativados na rota do Gold Lane, vem com tudo a BTR para cima, os Minions já começam a deferir, ataques ali, a torre do Mid Lane, vem com muita pressão, vai causando dano massivo, muito bem jogado, da nossa comunidade que está acompanhando o chat, olha só, mais uma vez, o time de Sanidade estaga por ali, o Black é cobrado, perde, Imortal caiu, levantou para que custo, consegue ficar vivo, tem poder da Tartaruga, junto com o Luro Botak, para trazer a resistência, e consegue sair vivo, leva muita pressão a BTR nesse momento, Gabriel. Vai dando muita pressão, agora por parte, para cima da Malvinas, que vai tentando se segurar, já tem Super Minions na parte inferior do seu mapa, vai tentando ali, deszufocar, defende com unhas, dentes, lança chamas, mais o que? Armas, marreta, garras de raço, garras de raço, aí fala dele, mas assim, agora a Jungle é simplesmente, da Big, e isso reverte nos líderes de ouro, CB. Com certeza, e o Super Upa está com 11k, com 3 assistências e 2 abates, o que não difere tanto assim, do KDA do Vito, mas ele ainda assim está perdendo, com mais de 3 mil de ouro de diferença, só nessa rota, porque o Super Upa já trabalha, há muito tempo com demolições. Olha o Gozizzo, entrou junto com o Black, zona de penalidade, mais uma vez, poderá tratar a taruga, segura muito bem o Stack, é obrigado a recuar dali, toma muito dano, não sei se vai sair sobrevivida, tentou a utilidade de frio ali, o Cinder garante a bate, bela jogada, manda quem deveria segurar para a base, e contra a partida, Game Up, manda o Luno botar aqui de base, também o Super Upa responde para cima do Luizinho, bem jogado, consegue defender momentaneamente ali a Malvinas, está tomando muito dano, Gozizzo, talvez seja a hora de recuar, bate em retirada, nesse momento a BTR, capotou o Corsa ali quase, bateu duas vezes na parede que eu vi, um pulinho, foi pequeno, tira a carteira dele agora, foi um pulo baixo ali, segundo o CB, tira a carteira do Menino Buzizzo, falando em pulo baixo, a gente está chegando na reta final de MPL, eu vou ter que explicar para o público de casa, o que é pular fofo, rapaz, isso está desde o começo da season, no ar, no ar, deixa abaixo, joga abaixo, joga abaixo, no último dia de MPL, antes da grande final, eu conto para vocês, o porquê, o apelido do Henrique CB, é pulo a fofo, aí tem que ver se o chat está afim, boa, chat volta aí chat, chat volta aí chat, um para sim, dois para não, vamos ver como é que vai ser aqui, esse embate mortal, que pode ser, talvez o último Lorde, a gente não sabe, mas está caminhando aí, pela pressão de mapa, que está causando a Big Tron, o último Lorde, meu querido Wafi, esse último board aí, não vai ser, vai ser, olha lá, não enxergou, nem posso comentar, já iniciou isso daí, o crime não ia acontecer, mas meu amigo Luan, da delegacia, ele está assistindo a live aí, ele vai prender, quem fizer o crime aí, já pode prender o Bax, a carteira de habilitação do Bax já foi, já tem o, fica de olho Luizinho, com esses caçaram aí, já tem o amigo do, do nosso querido Buff, ele e Luan, que está direto da delegacia, assistindo aqui a MPL, vai prender o Bax ali, pela sua habilitação, que está caçada, segundo o CB, amei, que cara bom, que cara bom, o chat aí, foi a loucura, digitando um, ou seja, vai ter a história, amanhã do Pula Fofo, boa, vamos ver como é que vai ser, olha, está por ali o Buzizo, mais e mais posicionado, a Big Tron agora, parece que acerta na mão, vem tentando limar o objetivo de todo o Midlane, para talvez, talvez, um pouco mais de pressão, o Lorde vem entrando sozinho, mas tem follow up da equipe da Big Tron, Stax foi pego por ali, tem imortal, mas não sei se vai conseguir fugir, está sendo pego o Luizinho, obrigado a recuar por ali, bela jogada, ultimate bem causada, agora a zona de penalidade do Black, mais uma vez, só de uma vez, um poder da Tataruga para casar o lentidão, eles limam diretamente o Lorde, mas caiu o objetivo do Mid, super minions ativados na rota inteira, agora sobra só uma torre remanescente, para Malvinas, Gabriel, é, e ali tirou o imortal do Stax, uma play muito importante aí, que o Sindrão conseguiu fazer, cara, esse jogo, não vou falar muito não, mas já já, tem a possibilidade de virar, viu, o Sniper brasileiro aí, está tentando aí, dar um tirinho ou outro, ele vai puxar esse Sniper, ele vai dar um tirão em alguém aí, eu não quero nem saber, rapaz, está machucando, o Buff está dando a cal, ninguém está seguindo, olha só o Sindra, está bem posicionado, vem ali o Nubotaki, faz a fronte, morre no que está funcionando, começou a trazer dano massivo, e sustenta a partida, está tentando finalizar, mas eu estou sentindo um pouco de dificuldade, por parte da Big Tron, novamente vivemos esse efeito, Gui Henrique CB. Nem me fala, eles precisam arranjar para ontem, um pick-off em alguém, para conseguir realmente, puxar essa wave, ou então, aquela eliminação direta, no Gmap, ou no Vito, porque o Clear Wave está chato demais, não conseguem invadir, não conseguem ter pressão de wave, de tanto dano que está causando aqui, é o momento. Olha só, será que é o momento, o Luizinho está sendo focado por ali, mas tem o Buzizo para o outro lado, olha só, mais uma vez, Black, gigantesco Black, zona de penalidade, é um, dois, três, que para por ali, está no culto, cantando o momento certo, vem no Nubotac, com o Tchum, bela jogada, muito bem colocado, o Buzizo tenta para cima do Tchum, obrigado, aí, coa para ali, a Big Tron está pressionando, mas não está conseguindo, adentrar a base. Cara, o que é esse combo de Estes e Farame, está insuportável, não está inscrito, porque eles puxam a Team Fight, a Team Fight, começa a virar para Malvinas, Estesulta, aí, beleza, a cura do Estes está acabando, Farame Isulta, não tem como morrer. Exatamente, e não o Morre Nunc, Morre Nunc, Morre Nunc, composição Morre Nunc, está indo para os 20 minutos, com 56 segundos de partida, o Lorde está nascendo em 7, o Buffy, a gente disse que seria no Lorde passado, será que é nesse, querido? Eu acho que o crime não vai vir aqui, até porque o Black, ele está chato, ele está chato, toda hora ele está flechando, o Tannin e tudo mais, ele está sem flecha agora, tem um Lorde ali, então, agora não vai ter, e olha o Stax aqui, olha o Stax, mais uma vez tem ultimate do Black, bem posicionado, tem imortal Stax por ali, obrigado a recuar, vai tomando muito dano, enfurecido na mão dele, Super Upa é o nome da Kill, consegue o seu 4 abate, a Call é de Lorde, o Vitor está na maldade, tenta por ali segurar o dano, automaticamente, Lunobotaki, sobrevida com o Luzido, volta para a fight, olha só, está do cundo, canto no limite, certo, e a honra, o Vitor consegue o abate, ainda assim no Cinda, foi de Vala, conseguiu o abate, olha o GG, olha o Backdoor, está indo para cima por ali, nosso querido Super Upa, eles não querem saber, que vão tudo e tenta voltar, talvez seja tarde, para reparar o caos, o Lorde está vivo, e o Super Upa vai para a base, querido Shun, GG, GG, está podendo? Super Upa, leva a vitória, para a Big Tron, Diana, está em choque, o Gabriel tacou, é o primo do Shun, qual foi? É João Vinho, tu viu que ele só esquivou ali, falou, não vou tancar, gente, que que foi isso, a Big Tron seca, aí pela vitória, e cara, Super Upa falou assim, está aqui, está para bater, quem ganha, tem que quebrar o cristal, e quem quebrou o cristal, nessa segunda partida, foi a equipe da Big Tron, um jogo mais difícil, ali, eu senti que a Malvinas, estava tentando encaixar, mas cara, que finalização linda, focando sempre, no objetivo certo, Henrique, você vê? Nem me fala, e mais uma vez, a pressão é direta, e não tem como parar, é o foguete, que não dá ré, Big Tron, simplesmente para cima, e no único momento, em que ainda assim, a Malvinas, conseguiu aqueles dois abates, para fazer o objetivo principal, e dar uma desofogada, naquela pressão toda de ouro, apareceu o Buzizio, e fez o roubo, e fez a virada da virada, para a equipe da Big Tron de novo, porque, simplesmente, um grande foco já, intenso, no Super Upa, para ele realmente escalar bem na partida, a teamfight, que a Malvinas acabou ganhando, ainda assim, foi ótimo de ver assim, o engage da Big Tron, mas aquilo, dive nesse momento, Florin curou demais, e já teve a volta, o Gmap, muito bem posicionado, conseguiu ali realmente, parar o avanço dos jogadores, mas, mesmo assim, mesmo com esses dois abates, teve, o Kassardif, que foi o suficiente, para o Buzizio, conseguir o roubo, e mais uma vez, mais jogado, Super Upa de planco, entre os jogadores, simplesmente, se divertindo, e uma ótima snipada, ali do Vitor, não tem como contestar, realmente, fez o Super Upa cair, na ultimate do Parames, que ainda assim, sobrevive, por pouquíssimo, no ultimate, e depois não foi, nada, certo, para o time da Malvinas, porque todo momento, queda dos jogadores, tinha faz que não davam certo, e ainda assim, eles não conseguiam voltar, porque a pressão, já estava total, para a Big Tron. Buff, a gente sente que, a equipe da Big Tron, controla muito bem, toda situação, estava solto o menino, e mesmo assim, eu sinto que a Malvinas, não está trazendo o jogo, que a gente viu, durante a fase regular, então, o que você acha disso? A Malvinas, ela está muito diferente, do que ela apresentou, na fase regular, do que ela apresentou, nos playoffs, nas partidas anteriores, contra a D-Max, está bem estranho ali, mas, eu estou confiante, eles vão conseguir, um mapinha pelo menos, para bater, meu palpite aí, que era 3x1, vai bater, eu confio. Eita, vamos ver, se vai sair esse mapinha, ou não, eu quero saber também, quem foi o MVP, dessa partida, acho que o Sindra, fez um ótimo papel, ali na rota do meio, com aquele Faramis, sem contar que, o posicionamento do Sindra, é muito bom, e para jogar de Faramis, precisa muito disso, né, Henrique Cebele? E ainda assim, a sinergia junto com o time, né, porque, sem pressão alguma, eles conseguiram ter uma orião muito boa, e aquilo que a gente fazia um tempo, até mesmo, que não via a Big fazendo, né, por mais que a gente sempre via, elogiava, aquela rotação dos três jogadores ali, meio Selva e Roaming, né, uma vez a gente fala, o macro absurdo do menino, que simplesmente carregou, colocou a mochilinha, se não falar que ele, pelo menos, está com uma dorzinha aqui, ó, de ter carregado essa partida, não vai mentir para mim, hein? Sem contar que as plays estartadas ali, estavam muito em sintonia com todo o time da Big Tron, então, realmente, a Big Tron vem com um potencial muito grande para essa MD5, e querem continuar na competição, porque a gente sabe que quem perde essa MD5, dá tchau. Então, a Malvinas agora tem apenas uma chance de tentar contornar a situação, então, vamos ver se eles vão conseguir aí, botar nesse próximo jogo aí, tudo que eles têm de vantagem, na carta aí, na manga, na carta, meu Deus do céu. Enfim, vamos ver como que vai vir a Malvinas nesse terceiro game, e agora, vamos puxar aí quem foi o MVP dessa partida. Ela está no telão aí. Ó. Não tem como, não tem como, nem falamos dele, né? Não está muito bom. Não falamos a nenhum momento dele aqui, ainda bem, né, que não é favoritismo isso aqui, mas sente só, ele com 90% de participação nos abates, 22% do ano causado, 72 mil ao total de dano, teve um gol de 1 minuto que está na média, 650 ali, está ainda assim, e lembrando, e essa bota aí fazendo diferença no jogo, rapaziada. A gente sabe que a eternização faz muita diferença, né, e ele focado nesse jeito aí, com certeza ajudou bastante, é, toda a leitura que o time estava fazendo para conseguir ganhar esse jogo, hein. Não me fale outra coisa aqui, porque simplesmente está sendo a melhor série do dia, até o momento. Vamos ver.